Olá, eu sou Lília do canal Lília Ferreira Artes e eu vou mostrar todos os personalizados que eu fiz para a Páscoa. Porque tem gente que não gosta de ver vídeo de passo a passo, mas gosta das ideias. Então, eu fiz esse coelho de feltro com um fundo assim. E aqui, ele abre para você colocar aqui dentro as surpresas e fazer uma linda lembrancinha. Eu fiz nessa cor, fiz nessa cor e fiz nessa cor. Fiz essa duplinha, que são aqueles biscoitinhos. Esse aqui é da marca do dia, mas pode ser tubos, pode ser look, que também tem um passo a passo aqui. Fiz eles, então. E fiz as sacolinhas. Fiz as sacolinhas de colocar uma caixa de bombom. Que às vezes você não... Olha, ela tem o fundo quadradinho para encaixar. E você pode até usar como decoração na sua mesa. Olha, que fofura que elas são. Fiz o menininho e fiz a menininha. Como se fosse, né? O coelho e a coelha. E por último... Esse vídeo vai ser bem rapidinho. E por último, eu fiz as cestinhas. Esse não tem passo a passo. Eu só estou mostrando o que eu fiz, o que eu fiz aqui em vlog. Então, eu estou mostrando, ó. Fiz essa cestinha com azul. E fiz cestinha com rosa. Com essa tag aqui, eu mostrei no canal como que faz. Essa cestinha linda de pelúcia. Facinho, facinho de fazer. Eu fiz, gente, na lata. Mas super dá pra fazer no papelão. E essa alça aqui, ó. Não é alça colada. Como é lata, eu fiz um furinho de cada lado. E coloquei um arame. Isso aqui é um arame. E assim, gente, eu sou a louca do dourado. Sim. Então, tenho colorido e tenho dourado. Que eu sou a louca do dourado. E fiz essa outra... Essa outra tagzinha também. Mas todas eu tenho que vídeo no canal como que eu mostrei. E... E assim, gente. Ficou minha Páscoa recheada de lindezas. Ficou minha Páscoa recheada de lindezas. E espero que vocês gostem. Vai ter mais vídeos no canal. E tem também fotos de tudo isso aqui no meu Instagram. Que também é Lilia Ferreira Artes. Muito obrigada. Beijos. Tchau. E aí E aí E aí